Doutora, o que é que a senhora acha? Ela piorou mesmo, Cláudia. E muito. Olha, e o que a gente tem pra fazer? Na minha opinião, Carolina deveria ser internada já. Oh, meu Deus do céu. Calma, calma, filha. Calma, calma. Vamos escutar o que a doutora tem pra falar, né? É, mas nós temos um problema. Os hospitais estão lotados, não há vaga. Doutora, a senhora tem certeza que é preciso... Oh, Cláudia, eu jamais diria isso se não tivesse necessidade realmente. O que a senhora vai fazer? Fala pra mim, o que a gente vai fazer, pelo amor de Deus? Lucas. Lucas. Ela piorou muito. A gente pode ajudar de algum jeito? Não sei. Meu Deus do céu, a doutora Helena tá tentando... um leito no hospital, mas tá tudo lotado. Fica com ela. Eu vou dar um jeito. Espera lá. Fica com ela. Diogo, você viu o Lucas? Não, não vi não, senhor. E a Cláudia? Também não, senhor. Bom dia, meu amor. Oi, Lúcia, tudo bem? Peço pra servir meu café, eu quero chegar cedo na fábrica. Pois não? Com licença. Lúcia, vem cá. O Lucas e a Cláudia saíram tarde da noite e não dormiram em casa. Você faz ideia de onde eles possam estar? Não. É que eu pensei que você tá tão cedo aqui em casa. Não, é porque o papai e a mamãe vão viajar e eu vim te chamar pra gente levar no aeroporto. Desculpa, eu não vou poder ir. Eu tenho um compromisso, uma reunião importante na fábrica e não vou poder te acompanhar. Tudo bem. Lucas! Você sabe se o doutor Fontana chega cedo? Ah, você deu sorte, ele já tá aí. Hoje é plantão dele. E o meu já acabou. Ah, que bom, obrigado. Bom dia, Lucas. Doutor Fontana? Oi, Lucas. A filha da Cláudia piorou. O senhor pode vir comigo? Ela tá precisando de ajuda. Claro, vamos lá. Oi, José. Que bom, senhor. Que bom, sabe? Quando a Cláudia está lá em cima, sabe? Ela está muito nervosa. Sei, a menina está igual. A menina está com a médica dela. Bom, e o senhor, quem é? Aqui não vai entrando qualquer um, não. Como? Esse senhor é meu amigo, ele é doutor? Esse é... Ah, doutor Helena. E esse é meu amigo, é doutor. Como vai, doutor Fontana? E eu vim ver se posso sair útil em alguma coisa? Claro, por favor, me acompanhe. Tá bem. Sim, vamos, vamos. Vamos em casa, senhoras e senhores. Oi, senhoras e senhores. É, doutora. A senhora está com a razão. Ela tem que ser internada imediatamente. É grave? Bom, Cláudia. Você deve ter conhecimento da gravidade da doença dela. Só que agora nós chegamos ao limite. Não fica preocupada, não. Eu vou descer, eu vou telefonar. Eu tenho alguns conhecimentos que podem nos ajudar, tá bem? Tá, obrigada. Por favor, doutora. Claro. José, fica aqui. Fica comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.